Fala galera, beleza? Então nesse vídeo eu vou comentar um pouquinho a respeito dessas que são boas notícias para todos, ok? Então quem, vamos dizer lá, é de esquerda, não apoia o atual governo, quando é notícia boa fica bem caladinho, tá? Parece que não entende que notícias como essas notícias afetam o dia a dia de todo mundo, tá ok? Então vamos lá, essa notícia que enfim eu peguei através do canal do Kim Paim, beleza? Eu recomendo muito, principalmente assim, eu mesmo não gosto muito de política, mas é um mal necessário para todos, para que melhore a vida de todos, então tem que estar por dentro minimamente do que está acontecendo, tá? Para que se tenha ali a... É dever nosso fiscalizar o que as pessoas que a gente colocou lá, deputados, senadores, estão fazendo, o que está acontecendo, beleza? Então recomendo muito esse canal aqui, ó, do Kim Paim, ok? Declaradamente um apoiador de Bolsonaro. Então vamos lá, vamos focar agora aqui nas notícias que vão afetar todos os motoristas. Tá bem próximo, agora é só, falta agora para aprovar a espera da votação no Senado, beleza? Mas aqui basicamente tem três notícias, tá? Então, até então a renovação da CNH era feita de cinco em cinco anos, passaria a ser feita de dez em dez anos para motoristas com menos de cinquenta anos, cinco em cinco anos para quem tiver entre cinquenta e setenta anos e três anos acima de setenta anos, beleza? Aumento do limite na pontuação da carteira, tá? Que vai passar de vinte para quarenta. Não é um incentivo para que se tenha mais infrações, mas hoje em dia, pelo atual código de trânsito, pelo atual sistema de pontuação, cara, qualquer deslize aí, o cara acaba perdendo a carteira sem saber, tá? Por assim dizer, ah, cometeu a infração e tal, mas qualquer coisinha que acumula ali, o pessoal já está ganhando ponto na carteira, às vezes estacionou mal o carro ali, coisas do tipo, tá? Então passa de vinte para quarenta. E criação do cadastro aqui, registro nacional positivo de condutores, que é uma forma, assim, de dar benefícios para os bons motoristas, ok? Ser um bom motorista é uma obrigação de todo mundo, mas, veja bem, se a gente sai da linha ali, o que acontece? A gente toma multa, toma multa e paga, tá? Aqui é uma maneira de ter uma abordagem diferente. Vamos incentivar as pessoas a serem bons motoristas? Então, quem for bom motorista e tal, vai receber aqui, ó, possibilita benefícios fiscais, tarifários, ok? Então, são projetos que aguardam votação no Senado, para que tenham, digamos assim, passem a ter validade, tá ok? Então, é isso aí, tá? Eu, enfim, eu sou declaradamente, também apoio o atual governo e, sei lá, cara, eu não sei como que as pessoas pensam, mas mesmo quem, tipo assim, não gosta do governo, mas tem que apoiar as boas causas, tem que dar crédito também, tá afetando todo mundo, não é, Bolsonaro não tá governando por pessoal da direita, do centro e esquecendo o pessoal da esquerda, não. São coisas que afetam todo mundo, tudo que o governo faz, afeta todo mundo, beleza? Então, é isso aí, galera. Gostou do vídeo? Dá um joinha, inscreve no canal e, novamente, lembrando aí, ó, se quiser, visita o canal desse cara aqui, o cara é muito inteligente, tá ok? Então, vamos lá. Falou? Então, é isso aí. Gostou do vídeo? Dá um joinha, inscreve no canal, que em breve estarei postando mais vídeos. Gostou do vídeo? Gostou do vídeo? Obrigado.